Acho que vocês podem perceber, se vocês derem uma olhadinha na sala, que existe uma diferença muito grande de cor, classe, social, muitas vezes de gênero, acho que é a maioria das vezes, sempre de gênero, de pessoas que entram na Universidade de São Paulo. E, por acaso, a Universidade de São Paulo está discutindo, neste exato momento, como o nosso colega chamou, a questão da entrada na Universidade. Só que ela está discutindo essa... A proposta do Conselho Universitário... Posso falar uma coisa? Realmente eu preciso ir com a minha... Eu vou muito rápido. A proposta do Conselho Universitário é que cada unidade da USP dê a sua opinião sobre como deve ser a entrada alternativa na USP. A questão é que existem várias pessoas lutando por isso há mais de 20 anos, pessoas da nossa cor, e da cor de várias pessoas nessa sala, algumas, poucas. E isso há portas fechadas. E ninguém está sabendo, inclusive isso tem que ser dado uma resposta na semana que vem. A gente queria também levantar a discussão se isso pode ser discutido em uma semana, e mais ainda, se isso pode simplesmente ser discutido sem as pessoas que não conseguem entrar nessa universidade, e principalmente pelas pessoas que mais têm problemas para entrar nessa universidade. A gente queria levantar essa discussão para vocês. Tá, mas não vai ser nessa aula. Vocês podem marcar um horário para conversar com vocês. A gente pode marcar uma data e um horário. A gente pode sim. Só uma última coisa que faz sentido a gente levantar, é que isso não deveria ser discutido em uma data e num horário específico. Eu sei. As pessoas... Rapidinho, professora. Depois disso a gente vai embora. Me desculpe. O problema é que todo mundo fala isso. Não pode ser na minha aula, não pode ser no meu horário, não pode ser no meu jornal, não pode ser... Não pode ser na minha universidade. Não é um horário para essa discussão. Então, professora, você acha que a sua aula é mais importante do que a questão racial? Tem horário. Eu quero ter aula, velho. Estuda e entra, velho. Estuda e entra aqui na universidade. Ninguém está impedindo. É só estudar e entrar na universidade. É bem fácil, né? É. É bem fácil? Sim. Eu quero ver se é bem fácil para você quando você é mulher e preta na periferia. Porque quando você for, você me fala como é fácil chegar... Tá bom, não precisa se vitimizar. Não precisa se vitimizar. Lógico que tá. Eu só quero ter aula, velho. Eu só quero ter aula. Qual foi o meu colégio? Onde você fez o seu ensino básico? Eu estudei no colégio Vértice, com muito orgulho. Então, eu acho que ele quer saber o que pagava quanto? O papai trabalhou muito para pagar o meu colégio. Eu me orgulho muito disso. Ele morreu e nem isso ele pôde. Pô, que pena. Olha que bacana. Que pena, hein? Eu acho que ele quer saber, gente, como que é ser preto na periferia. Eu não quero saber. Eu quero ter aula de microeconomia. Eu quero ter aula de microeconomia. Dá licença. Eu tenho a aula de poderos econômicos e conheci ali. Se você mesmo disse, você estudou num colégio onde determinada economia tem acesso. A nossa não. Ok. Ok. E por causa da sua cor, você vai estudar aqui? Tinha negro no meu colégio. E aí? Ele também entrou por cotas. Fala. O senhor, você teve um colega negro. Sim. Quantas vezes você viu o seu colega sendo chamado de macaco? Quantas vezes você viu o seu colega sendo escorraçado? No meu colégio, ninguém. Muito menos por mim. Muito menos por mim. Porque você é igual a mim. Eu não fico me diferenciando de você. Lógico que você é. Eu sou igual a você. Eu tive que estar passando. Nunca sofri. Deixa a praticar em acesso com você. Você não é igual a mim. Você não é igual a mim. Ok. Ninguém aqui de pele branca que estudou em escola particular é igual a ninguém aqui que não teve o privilégio e o benefício de uma escola particular. Você, meu querido, você fez cinco redações por semana. Porque eu sei porque eu dou aula para pessoas como vocês. Vocês são muito, você foi muito bem treinado para entrar nessa universidade. E o que te impede de fazer cinco redações por semana? É só pegar o assunto e escrever, amigão. É só pegar o assunto e escrever e fazer uma redação. É, tem o cursinho da fé aqui. Sabia, tem um cursinho ali. Se tem um senhor para fazer isso. Se você quer chorar tanto, eu recomendo que chorem na cantaereira. Porque a periferia, o que é essa periferia, não tem água para tomar banho. Então se é para chorar... Ninguém está chorando aqui, velho. Ninguém está chorando aqui. Eu só quero ter aula. Ensinar a gente a fazer redação? Vocês vão ensinar a gente a acender? Por favor, velho. Eu não quero ensinar ninguém. Eu não quero ensinar ninguém. Olha essa sala e vê se todo mundo é igual. Por que a maioria daqui não é preto? Eu me considero igual a todo mundo. Por que a maioria daqui não é preto? Por que a maioria daqui não é preto? Por que a maioria daqui não é preto? Por que até então, quem está morrendo é preto, velho. Veja para a polícia considerar todo mundo humano. Veja para eles pararem de matar a gente. Porque a gente vive uma guerra. Vocês vivem de boa. Olha a abordagem que vocês fazem, na real. Vocês acham que assim vocês vão resolver alguma coisa? Invade uma aula e começa a falar um monte de baboseira. Marca um horário e quem quiser cola lá, porra. Eu só quero ter aula. Eu quero estudar. Eu estou bem de boa. Eu não estou rindo. Isso tem gente como você, entendeu? Gente branca, entendeu? Olha só, está incomodando a gente aqui, mas incomoda nessa universidade que foi feita para a elite. Essa universidade que foi feita para a gente branca. Só em 20 minutos do tempo de vocês. Depois eles continuam a aula de vocês, entendeu? Meu irmão, velho. Meu irmão, vamos conversar aqui sobre 53% da população que é negra. E nem menos da metade consegue ter acesso a essa universidade. Vamos conversar aqui sobre racismo. Vamos conversar sobre meritocracia aqui. Ah, meu. Sabe, eu tirei meu tempo para vir aqui, entendeu? Fazer uma intervenção, tentar dialogar com vocês. Porque o que mais vocês reclamam é chamar-te de radical. Radical é o sistema, farsa. Radical é o sistema que é a raça. Hoje faz um ano que a Cláudia foi arrastada pela polícia militar. Não faz essa cara de otário para mim, não, mano. Não faz essa cara de otário aqui para mim, não. Dá licença, velho. Venho aqui tentar dialogar com vocês. Dialogar, você está chamando o cara de otário. Isso é dialogar? Você está tentando estudar? Você está tentando estudar? Você está tentando estudar? A gente está saindo já, porque vocês já perceberam, mas uma coisa que vocês deveriam parar para pensar. Você está falando para a gente amanhã às 5 horas em falar sobre racismo. Todos nós aqui, todas as pessoas que não entram nessa universidade, todos os empregados de vocês, todos os empregados de vocês que são negros, não podem escolher a hora que vão falar sobre racismo. A gente fala do racismo, mas a gente não é... Não pode falar sobre racismo, mas alguém fala para isso. Cala a boca ou tacete? Cala a boca ou tacete? Cala a boca ou tacete? Cala a boca? É isso aí, meu peço. Cala a boca. Por que cala a boca? Aprende o seu lugar de fala. Você sabe de que é conversar? São duas pessoas falando, tentando ensinar uma lua. Aqui vocês têm falas sobre racismo. Tem um momento de traíso. Não existe momento de racismo. Não existe momento dado para isso. Vocês podem escolher o momento. Para nós o momento é o tempo inteiro. E por que para nós é o tempo inteiro, para vocês também deveria ser. Quantas vezes vocês ou você, quantas vezes vocês sentiram racismo na vida? Não é por aí, velho. Quantas vezes vocês foram no racismo na vida de vocês? Não funciona assim. Quando as pessoas falam, as pessoas falam. Não é só vocês falarem. Não é só a versão de vocês. Quem é o chão de vocês? Quem é o chão de vocês é negro, entendeu? A população negra sai bem-vindo na sua universidade para ser mil grandes. Tem um horário dado para isso aí. Eu estou aqui tentando dialogar com vocês. Não é de aula, Luiz. É, eu estou dialogando assim com você agora porque eu perdi a paciência mesmo, sabe? Eu perdi a paciência porque é de vir aqui, entendeu? Dialogar com vocês. Ela que está gritando, ninguém está gritando aqui com vocês.